Je Pedro Machado Vieira agradece baluolo, neberrona direita, nehanon, conaba situação política e harailaran, nune e belehametin liutan, relação entre rairoané. Teve a gentileza de me receber aqui, na realidade para fazer um ponto de situação sobre a conjuntura política e de me transmitir que neste momento estão reunidas as condições institucionais e de estabilidade para garantir o continuamento do desenvolvimento de Timor-Leste. Eu fiquei naturalmente muito agradecido à Sua Excelência do Presidente da República de ouvir diretamente a sua análise da situação, que é uma posição de estabilidade e de continuidade em Timor-Leste. Embaixador Nemos informa, professor português Sira, neberre patria Rússia Timor-Leste, se fila rica Smae, onde continua Hanorim e a escola neber Sira-Halau Serviço Bá, banheira Timor-Leste, livre ou na Rússia COVID-19. Sim, claro, claro que sim, claro que sim. É uma situação, enfim, a situação política foi também condicionada, de certa maneira, também pela situação de pandemia, que é uma situação mundial e que, pronto, e que está também, penso eu, a evoluir positivamente, especialmente aqui em Timor, e que assim que houver condições, assim que houver voos comerciais, os agentes de cooperação voltam. Professor português Sira, neberre patria Rússia Timor-Leste, iha sabado loronghat, fulang abril liuba, hamutuk atusruaresin. Professor Sira, neberre, durante halau serviço e escola portuguesa Rússia Sinati Dili, no escola cafe. Gasparinha de Souza, anicetulete, Ziemen.